Kenyaman, que se estabeleceu na Itália há um ano para participar do projeto da série, não esteve envolvido em nenhum projeto na Turquia durante esse período. O belo ator assinou recentemente um acordo com a Plataforma Internacional de Transmissão Digital Disney Plus, que será transmitida na Turquia. Foi afirmado que Kenyaman retornará à Turquia para a série. O belo ator, que recebeu uma oferta para interpretar o papel principal na série Sanducan há um ano, se estabeleceu na Itália com essa oferta. No entanto, quando a série foi adiada devido à pandemia, Kenyaman participou de muitos projetos diferentes. Kenyaman recentemente fez um acordo com o Disney Plus. Disney Plus, a Plataforma de Transmissão Digital que se prepara para atender o público turco em Agosto, vai filmar uma série de TV estrelada por Kenyaman. A série está planejada para ser filmada na Turquia. Portanto, espera-se que Kenyaman retorne à Turquia por um longo tempo para filmar após um ano. Alegadamente, Kenyaman virá para a Turquia em Fevereiro e ficará aqui por um longo tempo. Kenyaman apareceu pela última vez na série do TVMR. Morong na Turquia. A série de comédia romântica, que foi ao ar em 2020, não recebeu a classificação esperada e chegou à final no 14º episódio. A série Disney Plus será a primeira série que Kenyaman filmará na Turquia depois que o senhor... A série de comédia romântica, que foi ao ar em 2020, não recebeu a classificação esperada e foi ao ar em 2020.